Ontem tivemos aqui um unboxing, tivemos gameplay, tivemos diversas atrações aqui legais pra vocês acompanharem junto com a gente. Hoje, inclusive, a gente tem mais gameplay, tem muita coisa, vocês não perdem por esperar, a gente vai receber aqui o Coelho, é o Rodrigo Coelho, né, do Coelho no Japão, vai participar aqui com a gente com um gameplay legal. Mas antes, a gente tem um recado muito especial da Pilar, que é a piada da Nintendo, Latam. Vai, Pilar! Oi, David! É ótimo poder me conectar com você aí no Brasil. Obrigada. Olá, de Redmond, Washington. Meu nome é Pilar Pueblita, sou do departamento de RP da Nintendo na América Latina. Estou muito feliz de estar com vocês, mesmo que à distância, no dia da Nintendo na Brasil Game Show. Então, muito obrigada. Vou apresentar os tópicos que gostaria de discutir com vocês. Vou começar falando sobre o que é a loja Nintendo, mesmo para aqueles que já a conhecem. A loja Nintendo é a loja digital oficial dos jogos do Nintendo Switch no Brasil. É uma loja fora do dispositivo, ou seja, ela fica fora do sistema do Nintendo Switch. Qualquer pessoa que acessar loja.nintendo.com.br pelo computador ou celular, poderá comprar todos os títulos do Nintendo Switch. Nós já temos uma vasta biblioteca de mais de 100 jogos para o console Nintendo Switch, desenvolvidos pela própria Nintendo ou por terceiros. Temos alguns dos jogos mais populares da Nintendo, como Animal Crossing, New Horizons e Paper Mario, The Origami King, que foi lançado recentemente. E também todos os títulos importantes e grandiosos, como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Odyssey. E para comemorar o aniversário de 35 anos de Super Mario Bros, Super Mario 3D All Stars está disponível na loja Nintendo. Além disso, outros produtos que os consumidores brasileiros podem encontrar na loja Nintendo são as assinaturas Nintendo Switch Online, que estão disponíveis para os fãs e a comunidade brasileira na loja Nintendo. Então, acessem a loja Nintendo.com.br para encontrar alguns dos títulos recentes mais populares para a Nintendo Switch. É uma loja local com métodos de pagamentos locais, como o boleto, por exemplo, e outros tipos de oportunidades, descontos e promoções para a comunidade brasileira. Então, essa é a loja Nintendo. E quais são as novidades da loja Nintendo? Nossa, tenho muita coisa para contar agora. A gente também quer falar sobre alguns dos títulos mais recentes que a Nintendo anunciou há alguns dias. Foi uma surpresa. A Nintendo deixou a gente muito feliz e surpreso com aquele anúncio de última hora com o lançamento digital de Kirby Fighters 2. É um jogo novo com esse personagem super fofo que todo mundo adora, Kirby. E esse jogo está disponível agora na loja Nintendo. Todo mundo no Brasil pode baixar ele. É um título exclusivamente digital. E vocês podem curtir os novos movimentos e a luta elemental do Kirby. Um termo que eu adoro e que eu tenho certeza de que vocês entendem mesmo em espanhol é lucha libre. Agora, o Kirby vai fazer lucha libre. Então, convido vocês para irem até a loja Nintendo e baixarem o Kirby Fighters 2, que é um dos títulos recentes da loja. Um... Um... For... For o títulos no Nintendo. It's Kirby vs. Kirby vs. Kirby vs. Kirby vs. Kirby! Which Kirby is the strongest? Kirby Fighters 2! Up to four Kirbys will duke it out! You win once you deplete your opponent's health to zero. Prove que você é o mais forte de eles todos. O key para ganho? Copy abilities. Vamos ver todos os 17. Master of the Blade. Sword. É electrifying. Beam. Shrouded in secrecy. Ninja. Target seu oponente. Archer. Smash with strength. Hammer. Slash with speed. Cutter. The martial arts expert. Fighter. Twirl and swirl. Parasol. Ready, set, throw. Bomb. Lash out at opponents. Whip. Ram with your horn. Beetle. Ring-a-ding-ding. Bell. Show off your tricks. Yo-yo. Jab from afar. Stack. Get creative. Artist. Command the tide. Water. And introducing the new copy-ability. Wrestler. It's powerful. And great for throwing opponents. Plus, other characters make their appearance. The spear-wielding chap. Bandana Waddle Dee. The original tongue twister. Gooey. The magician from another dimension. Magalore. The supersonic swordsman. Meta Knight. The king of the hammer swing. King Dedede. All 22 fighters are ready to battle. I'm excited. I'm happy. I'm excited. I'm happy. I'm excited but. I'm excited to know something that Nintendo announced this week. A possibilidade de jogar Overwatch de graça. Todo mundo no Brasil que assina o Nintendo Switch Online vai poder jogar a versão completa de Overwatch dos dias 13 a 20 de outubro. Se você decidir comprar o jogo, você vai poder salvar todos os dados dele. Não importa se for dia 21 de outubro. Você vai poder manter tudo o que já jogou até essa data. Então aproveitem essa promoção especial, esse teste de jogo que a Nintendo está oferecendo para os fãs de Overwatch. Que também está disponível na loja Nintendo. Então visite a loja Nintendo. E se você assina o Nintendo Switch Online, jogue Overwatch de graça dos dias 13 a 20 de outubro. Também estou muito, muito feliz de anunciar que no dia 30 de outubro, Pikmin 3 Deluxe será lançado na loja Nintendo também. Essa é para todos os fãs da franquia Pikmin. Esse é um título que muitos de nós já jogamos no Wii U. Mas é um jogo novo, baseado no Pikmin 3 para Wii U. A história e os personagens são os mesmos. Mas há diferentes oportunidades de jogabilidade. A partir dessa semana, a demo de Pikmin 3 está disponível para todo mundo no Brasil na loja Nintendo. Então vão até a loja Nintendo, baixem a demo de Pikmin 3 e joguem um pouco. Conheçam todos os personagens de Pikmin. E desfrutem da linda paisagem verde que o jogo nos oferece. E desfutem da linda paisagem verde que o jogo nos oferece. E desfutem da linda paisagem verde que o jogo nos retorając no Wii U. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse jogo também estará disponível na loja Nintendo no dia 20 de novembro. Então, se você é fã de The Legend of Zelda Breath of the Wild, é uma ótima oportunidade para descobrir o que aconteceu 100 anos antes dessa aventura do Link. The history of the Royal Family of Hyrule is also the history of Calamity Ganon, a primal evil that has endured over the ages. I think you are now ready, ready to hear what happened 100 years ago. The Legend of Zelda Breath of the Wild The Legend of Zelda Breath of the Wild. Abertura Acesse a loja Nintendo e também os sites dos jogos se tiver alguma dúvida em relação a eles. Estamos muito felizes de anunciar que todos esses títulos estarão disponíveis para os consumidores brasileiros na loja Nintendo. Vocês vão poder usar métodos de pagamentos locais, incluindo boleto. Também convido todos vocês a nos seguirem nas nossas páginas brasileiras nas redes sociais, em Nintendo Brasil no Facebook e Nintendo Brasil no Instagram. Estamos criando conteúdo em português para vocês e tentando fortalecer o elo entre a Nintendo e os fãs aí do Brasil. Então, muito obrigada e aproveitem essa temporada incrível de novos títulos e novas oportunidades, novas maneiras de fazer vocês sorrirem. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada, nintendistas. A Nintendo acabou de anunciar a nova atualização para Animal Crossing New Horizons. Os jogadores do Brasil vão poder curtir o início da primavera. E com essa atualização, vocês vão poder ver as flores lindas que o jogo tem para a primavera, os insetos, os animais e todas as roupas para ficarem meio às flores num dia ensolarado. Mas como também é outubro, a gente vai comemorar o Halloween e vai ser possível curtir alguns dos elementos de Halloween mais incríveis na primavera para vocês. Vocês vão poder ter abóboras na ilha, vão poder comprar algumas fantasias de Halloween, também vão poder curtir a noite de Halloween em 31 de outubro na ilha, em Animal Crossing. Então, joguem Animal Crossing e aproveitem todos os elementos incríveis que o jogo e que a nova atualização trarão para todo mundo aí no hemisfério sul durante a primavera. Curtam o Halloween no meio das flores, curtam o Halloween num dia ensolarado. E curtam também a abóbora que vocês poderão ter na ilha, as fantasias e tudo o que o Animal Crossing terá para todo mundo que vai comemorar o Halloween. Aproveitem a nova atualização de Animal Crossing New Horizons na ilha de vocês. Obrigada!